Bom dia, gente! Olha, tá chovendo aqui hoje, eu tô fazendo uma sualha minha pra não molhar, porque hoje o dia tá chuvoso. Vem comigo! Vamos... é... vou ficar mostrar algumas coisas pra vocês, minha hoje. Vocês, a luz, vão ficar muito escuro, né? Se não fica escuro, vocês não vêem nada. Ó, vem comigo, ó! Ah, e eu queria mostrar pra vocês, já faz isso, que eu quero mostrar tudo pra vocês que eu faço. Olha só, eu pintei essas duas moliguinhas, que foi o meu marido que ganhou. Aí eu pintei e achei uma gracinha, e aí eu deixei, fiz um peito. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês os tapetes que eu fiz. Eu não vou ensinar vocês os tapetes, porque eu tô aprendendo, sabe? Aí eu ia seguir ensinar errado, né? Aí eu fiz esse joguinho, pra me pôr na casa no final do ano. Então, e... Eu... como eu vim correndo, eu esqueci de falar pra vocês. E aí, tá tudo bem com vocês? É... Um bom dia a todos. Ah, eu quero também ler uma mensagem hoje pra vocês, porque hoje vai ser meio rápido. Eu queria dizer pra vocês... Deixa eu pôr meu óculos, porque sem óculos eu não sou ninguém, sabe? Eu queria dizer pra vocês... Assim, deixando uma mensagem pra gente refletir. Milagre é acordar de manhã, abrir a janela e ver o amanhecer. Lindo que Deus coloriu cada dia. Deu um jeito, com capricho e carinho. O acordar já é um milagre. E dos maiores. Então, eu queria deixar essa coisa... Música